Configurações do jogo Deixa eu ouvir a música aqui Depois eu, vamos lá Bora Ao vivo, hein Em cores Editado por Breno Felipe Uh, é que é a placa? Lean Black Lean Back Lean Back Passa e fumando na lenda Essa é a tropa do Lean Back Tropa do Lean Back Limba Passa e fumando na lenda Essa é a tropa do Lean Back Tropa do Lean Back Girl, Monk Style e Pixie J Eu que faço a lei Esse time é meu e eu sei Papai, mirei, engatilhei Sua sorteio, meu A sua dinheiro girar Você não vai me pegar Fuga, nós vai dar nessa rua Esse tiro aí que ele deu não foi ele não Olhos 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 Olhos, Sonny Sinto sempre junto com a minha gang Muita ensina a change Eu tô cheio de ouro no tempo Dá um rolê com a minha gang Carregando o Kameha Nem ativa o Sharingan É um sequestro, vem pra vó Me sinto com a Missa Mar Meu mano, te deram ban Fazendo sinal de ok Tamo no topo do Game Podem falar Vivendo essa vida mano tipo Rockstar KKKK Eu tenho que rir quando eles querem criticar Na cidade alta, contando muito placo Tiro onda com os otários Ela que senta no pique Dropa no vídeo do Seed Não sabe, não tenta roubar minha vibe Levanto minha banda Caralho, esse tá o melhor até agora Meus manos tão no topo Repara na nossa fase Gira Camus nessa cena Então não mexe KKKK Vou avisar Hoje eu quero relaxar Esquecer dos meus problemas E eu vou pro Guarujá Pops querem me pegar Vocês podem me pegar Caralho Vocês querem me pegar Me pegaram já sei vocês tenta Mete bronca e depois nos sustenta Fala fala sempre me critica Enquanto tu chora o meu nível aumenta Humildade é pra ter não falar Sabe que a gangue já tá em primeiro Pia na reta dos cria Que a Glock te pega Curtindo certeza Caralho, essa tá boa Pede mais tapa na raba Sabe que eu não valho nada Mais coxa de adrenalina E o quarto que gira Caralho, tá bom pra caralho, mano É poucas ideia Vocês são trap que não trepa Podem ficar na plateia Nós somos os titulares Da porra do game Você só reserva Yeah Vê que é bolo, rolo Aqui Dois que eu não cuspe no fogo Fizeram nessa brisa Eu vou Mila da neva oculta Nego alucina Uso minha música pra mudar vida Fiz o meu call e virar Modo cn Vida rockstar Blindada a descer na colina de tris Me entregaram a chave de onde eu venho Olha isso, mano Essa tá muito boa, véi Essa é a melhor, de longe, véi Essa é a melhor, irmãozinho Olha Olha isso, véi Olha isso, véi Olha isso, véi Que que é isso, mano? Que porra, mano! Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho, mole! Caralho, mole! Caralho, mole! Tá maluco, porra? E eles me perguntam como ser um rockstar É que eu nasci com esse dom pra dominar Ninguém pode me parar De bantileiro eu faço gol Outra luz de cash é onde eu vou Olha sua prima me notou Hoje eu tô fazendo muito show Vocês não podem pegar Eu vou acelerar de zero a cem Cê quer me peitar De Lambo, Jaguar, Malibu, Cipá Caramba, Gascar ou qualquer lugar Não vão me pegar, eu vim pra ganhar Medalhas e méritos que ninguém vai tirar Cê sabe que eu quero enxergar uma sacana Não existe inimigo pra me derrubar Passo de nave, só corta no giro A ponta do cano, bota pra queimar Ando de lado, lixando, mas solto Mano, eu acho que cê não entendeu Eu tô dando fuga pra cidade alta Com preço infinito, cortando pneu Caramba, irmão Esses fracoses eu não mais aturo Porque hoje eu vivo como um rockstar Intensamente a cada segundo Você não pega na velocidade Mais uma track em alta Cada missão cumprida na minha conta É digito já salta Caneta e pauta Escreve pra cada linha Meu segredo já sublinha Do sucesso no Cidade Alta O que te caça é só demonstra no mic Tenho poder de sopra pra demonstra Não faz Caralho, irmão Caralho, irmão Olha essa música, véi Rockstar Tenho muita fama Muita dama E grana pra gastar Muita grana pra gastar Voando mais alto Cada vez mais alto Mano, o vídeo asfalto Domina na Siri Quero ser melhor do ano Tudo quando eu falo Já montado no ritmo Caralho, irmão Caralho, tá muito boa, véi Mano, ficou bom Caralho, essa música Ficou muito boa Vai tomar no cu, irmão Essa aqui foi a melhor Mano, eu não sei nem dizer O quanto essa aqui Essa foi a melhor, irmãozinho Não, eu não sei Mano Caralho, essa música aqui Foi a melhor Eu não sei nem dizer O quanto ela foi melhor, véi Cara, essa música aqui Definitivamente foi a melhor Da melhor Caralho, meu irmão São sete minutos, mano Não dá, véi Eu, na minha parte ali Até eu fiquei emocionado Porra, essa música Foi muito boa, véi Mano, e é tipo É uma história, tá ligado É sete minutos, véi